Eita Tô pegando lá o churrascão lá, ó Churrascão de edição, tá mulher? Saindo de casa Vamos Colane, vó de Madu, vamos que vamos Pra pegar o Buzu, o Havan Ou seja lá o que for A caminho, né? Do ferro É isso Corre, 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 corre Valeu, obrigada Vambora Partiu Já foi Artista independente O artista independente também tem o patrocínio A própria ideia que vem sai do seu próprio raciocínio É isso que vem como se fosse a matéria-prima Que ele pensa e depois desenvolve a rima É o pensamento que vira ouro e a gente não vende E fica milionário depois disso, surpreende Mas não é riqueza de dinheiro, nem dizem, sem moral É riqueza de espírito e riqueza mental É artista independente, mas defente de si mesmo Porque cê sabe eu faço de verdade Junto com meu mano e minha rona aqui Dessa cidade Eu chego representando o Mano e a Arbina E quando acaba o beat eu entendo por que que eu faço rima Agora pegar outro Buz Porque na Taquara agora tudo é integração, né Nunca vi isso Monetário, por favor Eu vou falar com as meninas que as meninas vão pegar Tá, elas estavam pedindo Ninguém vai fazer sem me deixar Vamo, velho, velho Vamo, velho, velho Pega, 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 pega Segura o DJ F*** F*** Paralamento de saponcudo, eu sou bata Noel. Qualquer bata Noel. É dois por um, é dois por um. E quatro por um. Eu sou farnelho, eu sou bata, eu sou da ZN. Se você também é, então você me entende. Eu tô bolada, eu tô muito bolada. A saudade me rasgando e a esperança aqui tá só que eu tô bolada. Mas se liga aqui, eles querem me derrumbar. Mas eu não vou cair, porque eu sou mulher e eu sou preta. Cabelo duro, sangue quente, experiência com treta. Pode vir que eu sou mulher e eu sou preta. Cabelo duro, sangue quente. Mas eu sou mulher e eu sou preta. Cabelo duro, sangue quente, experiência com treta. Pode vir que eu sou mulher e eu sou preta. Cabelo duro, sangue quente. Booo sou treta. Meu bébico beijo, singue quente. Hum beijo faz uma batua. Ai de dentro. Quё bom ai de dentro turma né as três verdades? Vitor Vitor Sem simpatia... Sem simpatia feita a banca... Jé! O quarto é que salher de novo, falamos inimigos. Falamos imenso... Falamos imenso... Dinheiro, cruz amigos e muito outro… Hoje são meus filhos, amanhã seremos jovens Sem simpatia, pra nós sair de novo Pagos e libido, pagos e fechoso Dinheiro pros amigos, muito ouro, muito ouro Hoje são meus filhos, amanhã seremos jovens Ai, é cultivo mesmo, é cultivo mesmo, vai! Veja a tampa aqui, já vai pra boa tempo E a manilha, já tá rechando a cara de Zop, hein? Olha ela Gol, esse aí Ei, caralho! Sabe que eu sou apaixonado nessa garota aqui O que é que você nunca ouviu falar? Dos bruxos lendários do norte Dos números raros da SORP Não convenha o lobo, nunca ouviu falhar Tô daqui Tô daqui Tô daqui Tô daqui Tô daqui